Galera Alvihubra, no programa de hoje você vai conferir as imagens de mais um treino da equipe Alvihubra. Desta vez aqui na Arena Pernambuco, onde vai acontecer no próximo sábado o primeiro confronto de volta do Campeonato Brasileiro da Série A, entre Náutico e Ponto e Preta. Vamos conferir as imagens? Nesta quinta-feira, os jogadores do Náutico puderam realizar o primeiro treinamento em sua nova casa, a Arena Pernambuco. Novo reduto Alvihubra, os craques puderam ter uma noção de como vai ser jogar no novo estádio. Embasado no esquema 4-4-2, o técnico Zé Theodoro fez um treinamento pré-jogo contra a Ponte Preta. Priorizando a posse de bola e o contra-ataque ofensivo. Os três jogadores estrangeiros contratados para reforçar a equipe Alvihubra, os meias atacantes Ângelo Peia e Morales e o atacante Oliveira, estiveram no treino, mas só realizaram exercícios físicos. Restaurante e pizzaria Passira, as melhores pizzas da cidade. Diz que entrega 34263648. Estiveram presentes os possíveis titulares para a partida contra a Ponte Preta. Além da posse de bola e do contra-ataque ofensivo, o técnico Zé Theodoro também reservou parte do treinamento para testar a defesa Alvihubra nas jogadas de bola parada. Pois é pessoal, chegamos ao fim de mais uma cobertura dos treinamentos da equipe Alvihubra que se prepara para a volta do Brasileirão enfrentando a Ponte Preta aqui na Arena Pernambuco. Esperamos que vocês possam lotar o estádio e fazer uma bonita festa. Para cima dele Chibu, TV Náutico, 100% emoção.